Ontem, primeiro dia após a eleição do Lula para presidente, na abertura dos mercados, a Bolsa chegou a cair 4%, o dólar subindo muito em relação ao real, juros subindo bastante no mercado futuro no Brasil, e ao longo do dia isso tudo reverteu. Ao longo do dia a gente teve a Bolsa acabando fechando até em alta, o dólar caindo bastante em relação ao real, o real se fortalecendo e juros mais baixos. A diferença? Expectativa em relação à equipe econômica do Lula. C, e aí é que vem o ponto que eu quero reforçar. A definição da equipe de todos os ministérios é extremamente importante e particularmente do ministro da Economia. Na largada, o Lula já começa mal, porque ele vai expandir muito o número de ministérios, mas ele tem duas grandes oportunidades na formação do ministério. A primeira é formar um ministério que ajude-o a ter o apoio necessário no Congresso para que reformas importantes que o Brasil precisa, a começar por uma ampla reforma administrativa, possam ser aprovadas. Em segundo lugar, ele precisa ter na liderança da economia alguém que gere credibilidade. A diferença entre isso acontecer ou não é gigante. Alguém com credibilidade vai ajudar o Brasil a atrair mais investimentos, essa entrada de capitais vai gerar empregos, além disso, essa entrada de dólares derruba o dólar no Brasil, o que torna produtos importados mais baratos. E isso, por sua vez, ajuda a manter a tendência recente que nós tivemos de queda de inflação, que é o que diferencia o Brasil hoje do resto do mundo. O mundo hoje está lidando com o maior desafio das últimas quatro décadas de controlar a inflação. E o Brasil já fez isso, a inflação já vem caindo no Brasil. Isso precisa continuar. Caso, ao contrário, ele ceda a pressões que vêm do PT para ter um nome do próprio PT comandando a economia, o risco gigantesco é dólar sobe muito, isso acaba alimentando a inflação, inflação mais alta vai exigir juros mais altos que vão frear a economia brasileira e, ao contrário do que vem acontecendo, que o Brasil vem crescendo mais do que o resto do mundo, ele vai voltar, como aconteceu no ano passado, a crescer menos do que o resto do mundo, com inflação mais alta. E aí todo o apoio político e todas as esperanças que muita gente teve relacionada à eleição do Lula vão por água abaixo. Em resumo, o grande desafio do Lula, ao contrário do que a maioria imaginava, não era simplesmente apenas ganhar a eleição. Agora ele precisa montar uma equipe forte que garanta uma política econômica sólida, porque é isso que pode, sim, garantir um 2023 e próximos anos melhor para o Brasil. Sem isso, vai tudo por água abaixo. E, basicamente, depende da coragem do Lula de colocar as pessoas certas e não aceder a pressões partidárias.